O Lobo não tem misericórdia. O Lobo não tem misericórdia. O pulo ainda é um pouco diferente, pra pegar esse pulo vai ser um pouco difícil. Caraca! O pulo é muito grande, meu irmão! Tô achando essa bichinha interessante. O pulo é muito grande, meu irmão! Eu vou pegar o pulo! Depende, mano. Dá pra arrancar com os 3 dash, tá? Vou testar aqui agora. Olha! Ativa também, hein? Sabia não? Ativa a segunda na jungle. Legal. Quando você apanha na jungle, ativa a segunda também. Eu achei que não ia se ativar, não. É, 1 e 25 eu só consegui fazer 5 campos. Eu não consegui fazer 6, não. Forte, cara. O melhor que faça 5 campos antes da... O negócio é muito forte. Tera, quero ver o primeiro gank dela, guys. Não. Não. Não! 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 Eu usei também pra chegar, usei pra ter movimentação a primeira, eu não devia ter usado não. Podia ter usado a primeira pra dar o double combo, pra pegar essas manhas também. Vou de ult agora. Calma aí, calma aí, tá chegandozinho. Pegou os minhão daqui, olha, ele chegou, tem nela. Puta que pariu, forte demais, forte demais. Meu irmão, forte demais. Eu vou vira, irmão. Tô, vou engajando esses caras aqui. Ah, tá, a ult dela aqui é diferente, né? Ah, errei o ult. Aí eles esquivam pra tudo, né? Voltam todos os esquivos, tá absurdo, cara. E se você usar a primeira, tipo, na segunda esquerda a primeira, se você matar o cara, você pode usar a segunda e já reseta. Que coisa absurda. Que coisa idiota, né, mano? Tá bom pro tela de primeiro item, né? É pro tela. O tempo de recarga entre a segunda e a segunda e a segunda mesmo, saca? É muito grande também. De recarga não, desculpa. Tipo assim, se você poder esperar pra utilizar, saca? É muito absurdo, cara. Ah, fez essa. Dá pra chegar e não dá, né? Vão cá, que ela é merda de novo. Acho que a única coisa diferente aqui que eu vou sentir é que o ultimate dela aqui não é tão bom quanto a do PC. O do PC ela não erra, né? Aqui eu erro demais, ó. Errei de novo o ultimate aqui. A ultimate do PC sempre pega o último cara da linha, pô. Não erra, né? Esse aqui é vantajoso. Que vontade de pular ali e atacar tudo. Tô chegando aí. Ah, eu tô errando muita ult ainda dela. Calma. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. A gente bata uma aqui. Ixi, Maria. É, mata assim. Não, mas é porque eu otei pra pegar a MF atrás, só que aí foi no... No... Eu pulo na parede, eu pulo na parede. Pulo, não pulo? Na ult? Pula, pula, pula. Não, na ult, se pegar o cara, pula. Se pegar o cara, pula. Se pegar o cara, pula, né? Muita mobilidade, coisa melhor. Tô preso aqui. Tô preso aqui. Tô preso aqui, que você vai matar geral. Hum. O Viago tá sem ult, mano. Tenta ultá no Viago, na MF. Beleza. Então eu tenho ult. Aí pegou. Pode ir, pode ir puxando. Ah, eu não consegui pular a parede. Caralho, matei a energia volta toda Caralho, muito roubada De jeito não, tá? Quebradinha Masteriza ela que você vai ser o melhor jogador do mundo Nerf, tá? Já vou deixar bem claro Igual eu falei que esses que reivendigam iam tomar nerf Tava absurdo É a mesma coisa aqui Se bobear, essa daqui vai de hotfix no nerf, tá? Caralho, o ultimo é dele, velho Só te agarrou, só e falou, vem cá Venha Amorou dois, tá suave Fugação dividida é barulho Ih, morreu Barulho, barulho Nossa Gostei do seu dividido, então, foda-se Vamos ver como é que ela tá fazendo o barulho Ui, ui, ui Ui, ui Só lá, você testou solar o barulho, vai lá Testei, testei Sola? Ela, 3-0 e sola Tô vendo aqui bem forte no barulho, hein? Meu irmão, que boneca idiota Que porra foi essa, cara? Eu só fui andando pra frente Saca? Vamos lá Opiniões finais do personagem Dá pra melhorar build, runa, etc Porque eu fiz as runas tudo erradas Peguei tudo que tava lá, automático É... Muito forte A mobilidade é muito grande Muito rápido o farm de jungle Tá absurdo Vai ter hotfix dela, com certeza Não pode ficar do jeito que tá Não tem dificuldade pra jogar Achei que ia ter Mas você pode masterizar muito A curva de evolução é muito grande, saca? O que você pode fazer com ela, por exemplo É recuperar energia de minion, por exemplo Que eu não tava conseguindo recuperar É... Aprender a fazer fugas Batendo, por exemplo Joga a skill pra trás Bate no aranguejo Joga a auto skill e sai Usar muito melhor a ultimate Pra pegar os caras lá atrás E reposicionar dentro da fight Igual reposicionei no Aurélio no final ali Velho Jogando mal Dei 19 build de dano E tanquei 6k O boneco tanca O boneco bate Qualquer build que entra bem nela Não tem problema Não precisa de tanto CDR Achei que ia precisar Não precisa de tanto CDR Já baixa as skills, tá? Mas, porra Eu tô puxando um... Eu puxei dois itens, né? Eu tava com dinheiro pra comprar Eu não comprei Mas com esses dois itens O CDR já tava perfeito Então com 50 de CDR Aí você já fecha tudo Quebrada Quebrada pra mim Tem hotfix nela Em 7 dias 7 dias é o tempo Que ela vai rodar antes do hotfix Aproveita Suba um diálogo Falou pra vocês Fui